A Lia pode ficar... A Lia ficou o tempo todo, criando caso comigo, eu nunca fiz nada pra ela. E por que que ela ficou, sendo que a Maraca fez de errado? Ela sabe o que fez o público, sabe o que ela fez de errado. Não é eu nem você que vamos julgar ninguém. Não sou mãe, é eu nem você. Entendeu? Agora eu tô sendo julgado por eles, eles tão julgando a gente, ele é um falso, ignorante, preconceituoso, que manda a mulher cala a boca. Que homem é esse? Macho é que gospe no chão, coça o saco e manda a mulher cala a boca? Então macho sou eu. Não adianta falar, eles não passam porra nenhuma. Lógico que passa. Deve passar o dourado falando, é legal, é imaneiro. Passa assim, se o homem é gospe no chão, bater no peito, sair dando chute nos outros e mandar a mulher cala a boca, eu... Ai, coitado dele. Não. Não. Não.